Esse lugar tinha sido o rio sagrado da Lady, agora é o coração da Midnight. A Lady da Liga tentou curar Arthur de volta para a vida aqui, mas ele se tornou em uma escuridão incarnada. Eu tenho que destruir o rei e me enganar meu destino. O coração da meia-noite. Vamos embora, mano. Essa parece ser uma missão da história bem difícil, então vamos embora. Tomara que a gente não perca ninguém. Por os céus do meu Deus, o santo do meu poder desecratou, meu coração se derrubou e se derrubou no fogo. Eu só tentava curar o rei aqui, como foi mostrado. Mas não uma única profecia do meu Deus me disse que isso iria acontecer. Sim, sim, as estrelas se derrubaram e se derrubaram e você está aqui, os salvadores, os mortos. Ótimo, outro lunaço desesperado nesse maldito. Você deve estar parado aqui há muito tempo. Beleza. Cara, eu acho que esse eremito é o mago Merlin. O que você faz aqui? Ótimo, será aqui que matarei Arthur? Ah, sim, sim, você é o mago que carverá o rei negro, mas ele é mais forte do que você pensou. Sua cursa foi sonhada no vooide. Ah, mas você sabe o que eu quero dizer. Você estava lá, ou você estará lá. Próximo e futuro. Isso tudo se abriu aqui. Quem amaldiçoou Arthur? Há poderes tão antigos que mesmo eu sinto jovem comparado com eles. E esse é um grande grudão, rancando além das portas águas. Confie-me, você vai entender tudo quando vai ser muito tarde. O ritual que você mencionou foi a dama tentando curar o rei? Mais do que isso, foi uma tentativa de romper a regra antiga que fornece a sua gente de deixar Avalon. Ah, Arthur queria quebrar as regras. Não ele. Ele foi me dizia para voltar para a Britânia. Como ele deveria fazer isso se a senhora obedece as regras? Você sabe demais. Você participou disso? Eu só lhe dei um pequeno nudge, apenas um pequeno. Hum, filho da puta, mano. Chega de conversa fiada. O que você sabe sobre o meu inimigo? A noite da meia-noite está se abrindo por novas de noite. Mas ele está ficando mais poderoso com o seu cavaleiro. Hum, pelo jeito não sou o primeiro a combater o cavaleiro da meia-noite. Os que vêm antes de você refusam minha ajuda e ele regula mais forte do que nunca. Caramba, como posso derrotá-lo? A senhora foi quase destruída. O seu sangue está tainto. Mas, limpe suas regras e os waters vão te encher com poder. Essa é a sua única chance. Com a minha sabedoria, claro. Eu sou um amigo da meia-noite e eu conheço seus segredos. Eu te guiaro. Por as estrelas. Você quase se uniu grata, knight. Vamos sair, então? Ah, ele vai se unir a gente. Esse velho parece ser o mago Merlin. Caramba, Mordred. Você é louco. Você deveria ter aprendido que você nunca confia os babelinhos lunáticos que você conhece no inferno. Essa é a sua culpa também. Depois disso, não que ele conhece. Ou se importa. Eu acho que é o mago Merlin, mano. Parece muito que é o mago Merlin. A dama do lago deve estar puta com ele. Olha, a senhora blanche. A senhora do lago. A senhora que enviou a morte. É agora o espectro da morte. Beleza. Ah, filha da puta. Ela tem esquiva. 50% de chance de evitar um ataque. Engraçadinha. Defenda-se. Pronto, mata. Sir Balan. Bota a defesa up. Pra cá você. Ninguém vai passar por aqui, então eu vou... Névoa mental. Próximo ataque do alvo. Desferido. Peraí. Peraí, 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 peraí. Eu tenho o teleporte. Eu tenho bola de fogo. Caramba, mano. Vou usar isso nela. Cala frio causa menos PA. Beleza. Só passa. Peraí que tá sem música. Deixa eu aumentar a música. Melhorou. Eu meio que diminuí a música porque tá me enchendo o saco. Bom, só tem zumbi do lado dela. Zumbis são fracos. Eu não posso ficar um turno sem atirar, mano. Todo turno que eu atiro. Todo turno que eu atiro. Tá, vamos vir aqui. Pronto, tomou um cleave bonito. Nioh, antes do seu rei. Vou bater nela, cara. Desgraçada. Tem chance de esquivar, mano. Ela é muito forte. Pronto, bate aqui. Nossa, a bola de fogo dá só isso de dano? Morra. Beleza. Vamos avançar. Avança. A sua comandante? Armadura. Pronto para lutar. Ninguém pode estar no meu caminho. Cadê o buff? Eu estou pronto. Dá um cleave aqui. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para a gente não acertar os ravens. Seu rei. Nosso personagem. Aí, morreu. Droga. Eu estou pronto. Pronto, vira para cá. Não tem que tomar cuidado para o mago. Beleza. Esse ataque do mago. É parecido com o ataque do... Do Ser Hector que morreu. Quanta porrada, mano. O que é que eu tenho? Os mago vão morrer. Quanta porrada... Não tem nem o que fazer aqui. Estamos sem ponto. Ah, dá para derrubar no chão. Boa. Morreu. Caramba. Ele purificou. Olha. Beleza. Vamos pegar o buff aqui. Benção dourada. O que que isso faz? Vou dar para o Ser Balan. Ah, mais dano até o final da missão. Beleza. É uma benção comum. Como qualquer outra. Trinquedos, eu suposto. O que que tem para cá para cima? Ah, aqui foi de onde eu vim, carai. Aqui foi de onde eu vim. Vamos embora. O que é que tem para cá, senhora Anitta? Você foi a mona, mãe e amor. E agora você é toda tristeza e desculpa. Não tem nenhum arqueiro. Tem bem aqui um arqueiro, mano. Tem um totem. Ah, do outro lado, mano. Totem que fica evocando o arqueiro para cima da gente. Vamos para cá. Vou só passar o turno aqui, mano. Não tem nem o que fazer aqui. Será que eu consigo tacar fogo nesse cara aqui? Ou ele vai bloquear? Boa, queimou. Maravilha. Vamos para cá para frente. Passa o turno. Esse mago tem pouca vida. Não tem um risco colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui na frente. Eu andei à toa. Beleza, armadura. Beleza, armadura. Passa o turno. Bate aqui. Eu serve o Senhor. Fechado aqui. Volta para cá. Bênalti. Então, isso é o que se sentiu. Eu luto pela honra. Forma? O que vai ser? Eu serve o Senhor. Seguinte, mano. Seguinte, mano. É arriscado aqui. Puta merda, eu tô sem ponto. Ela tirou os pontos do grupo. Nojenta. Tem que correr pra cá, mano. Tem que correr pra cá, ela tirou os pontos do grupo inteiro. Tem que dar aquela ruxada marota pra cima. Você tem que estar realmente desesperado. Como assim, mano? Nossa, ele tá com menos PA. Quebraram ele inteiro. E aí Por que? For King and Country. No mercy for the wicked. None can stand in my way. Hum... O Totem vai continuar sumonando o bicho A gente não vai conseguir destruir ele A gente vai ter que arriscar Vai ter que vir pra frente Vai ter que vir pra cima Infelizmente a gente vai ter que fazer isso Enquanto isso o velho vem pra cá Ele não pode morrer Mais um esqueleto arqueiro Vem pra cá Fechada Fogo nela? Não Fechada aqui Vem pra cá Ser Balan Vai ter que ser assim Mata ali Passa Ela usou de novo, cara Toma É da puta O dano que a gente dá nela é muito alto Eu poderia ser de alguma ajuda, eu acho Vamos ver se eu poderia ajudar É hora de alimentar as ravens Pronto para lutar Eu vou andar pra cá Com o Sr. Kay Apesar de eu não conseguir chegar lá Eu vou andar Passa O turno Mais inimigo Por que eu não vou Vem pra cá Vem pra cá Caramba, não matou Neo Antes do seu rei Eu estou aqui para servir Vem pra cá Vem pra cá Vou ruxar neles, mano Vai ter que ser na ignorância O Senhor O Senhor guia minha mão Porta Porta Destrói o cara aqui Vambora Vou ter que fazer o Overwatch Aqui, mano O inimigo vai andar Droga Esse eremita vai morrer, mano Ele está, tipo, com a vida muito baixa Eu luto por honra Por Camelot Pronto para lutar Pronto, acabou O eremita parece que vai tomar um hit kill Espera Isso está tímido Uma fonte de mito Prouda de debaixo O rio está curando A presença da senhora é mais forte Ok, vamos lá Agilidade duradoura Agilidade duradoura Desde Jindrane, vai Mais PA até o fim da missão Legal Vamos curar os personagens Um lugar para curar Ou para curar a arma Qual é o ponto de restar quando eu já estou morto? O eremita não tem armadura, cara Melhor recuperar a vida de todo mundo Olha lá Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Essa missão parece que está tranquilo, galera Sim e sim Eles desceram e se levantam de novo A escuridão os construiu como um vaso vazio E a escuridão permanece em eles até o fim da noite E a escuridão permanece em eles Ok Vai ter mo... vai ter bo... Ih, caramba, que lugar é esse? Essa não é uma das damas Ah, é sim É um dos... Passe-a bem lá Essa é a glade sagrada da senhora E você não pode passar Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Vocês já perderam todo o seu precioso sangue Brinquem de guarda em outro lugar Me levam a uma mais ampla de nela E você tem que lutar com nós Meu Deus, mano Vamos lutar com eles Tem gente que não sabe a hora de desistir Eu também não Ai, meu Deus do céu Tá bom, tem dois balestreiros Perdidos aqui, beleza Vamos derrubar esse merdinho aqui Caiu Bate nele Vou bufar a armadura, né? Eles dois vão tomar muita porrada É melhor que eles dois ganhem a armadura O Sr. Kay talvez apanhe Não vai apanhar Beleza, conseguimos matar esse daqui Caramba, foi muito fácil isso daqui, galera Não interessa o lugar que eu vou virar aqui Eu vou apanhar de qualquer jeito Fogo Ahn Empurra aquele cara lá Pronto, ele não vai chegar aqui Nesse turno aqui Ok Tá, esse cara vai bater em quem tiver do lado Essa maldição aqui Ele bate em quem tá do lado dele Dá pra bater aqui Dá pra bater aqui Vamos destruir quem tá no meio Não matou, cara Não é possível É nutriente Vira aqui N cruz O farmadura Já se sabe Não quero perder vida Raio Vira pra cá esse aqui está ali, bateu no amigo, bateu no aliado dele peraí, bate, boa, agora vamos para cima do cara aqui, do esqueletinho, esconder aqui caramba, esses eram os guardiões desse santuário aqui da dama do lago não serviram para proteger nada vamos ter uma olhada não tem nada aqui era só um baú mano, sério? era só para pegar um baú? não, não é possível, eu briguei com esses guardiões só para pegar um baúzinho? caramba, era isso mesmo, só tinha um baú de tesouros aqui no fundo, não tinha mais nada aqui, vamos embora então, experiência e dinheiro, e item né, claro que o item seja, está brilhando aqui, não é, não é item não e mais um santuário Isabel, o aspecto da morte, eu te abençoo, Crone, o que eu posso dizer? você não mudou um pouco o que vai ser? vem para cá, mago usa a maldição do grandão aqui e ele vai atacar quem estiver perto acho que é isso, unidade mais próxima, ele vai atacar o que estiver ali faz sentido né, vamos atacar um raio nesse aqui da frente o raio dá muito dano, muito dano vem para cá ah, não ah, Lady Jindreni ah, Lady Jindreni pensei que eu estava movendo o Sir Bala, mano confundi os bonecos eu luto pela honra vem para cá para frente na real vem para vem para esse lado aqui nossa, que confusão, mano acabei com os pontos da Lady Jindreni movendo ela para cá pô, bateu no aliado eu fiz de tudo para isso não funcionar e ela acertou todo mundo com o grito dela para o meu Camelot eu estou pronto got it derruba derruba será que você não vai morrer, irmão? você vai precisar de palavras que você não vai morrer? foral que você não vai morrer ae, morreu ae, morreu caramba, mano bom, vamos lá guardei ponto fogo vai matar aquele ali fogo vai matar aquele ali fogo vai matar aquele ali ainda bem que eu bufei a armadura eu estou aqui para servir cliva em área eu serve o Senhor você acha que eu não posso lutar? empurra aqui está controlado está dominado desse lado aqui ahn time to feed the ravens I can take them all morre morre pronto time to feed the ravens beleza aqui está tranquilo corre para trás do Sir Modric beleza beleza morreu para o fogo grandão não é suficiente para me matar eu estou aqui para servir seu highness eu posso lutar todos dar debuff no grandão eu estou aqui para servir Sir K cleave eu mato os dois maravilha é muito dano cara o dano do Sir K é muito alto hum eu quero andar mas eu não quero apanhar ele vai morrer para o fogo só passar o turno ela usou ela usou o grito cara nossa eu odeio esse personagem cara ninguém pode estar no meu caminho vou gastar todos os pontos indo para cima dela eu não estou nem ai vai nascer inimigo bem aqui desse lado aqui eu não vou poder ir para cima dela igual um louco toma nasceu mais um bicho de lança vou derrubar você vou correr para cima dela vai nascer mais um aqui cara sério? vamos dar o overwatch aqui você para cá vamos lá Sir K mata esse que está no chão aqui eu vou pegar o meu alcoo vai ser um alcoo vou pegar o alcoo vou pegar uma alcoo eu não vou pegar o alcoo ok vou pegar o alcoo e calar frio nela ae vai dar o alcoo Para o rei e o país. Para o Camelot. Tome o meu pedaço. Toma. Vamos vir para esse lado aqui para dar espaço para os outros baterem. Vamos ver se eu posso ajudar. Caramba. Purificamos. O osso não sumiu. O esqueleto continua ali em cima do santuário. Três ensaios cleanses, números sagrados. Há uma chance para a senhora de voltar. Você está pronto para entrar no coração da noite? Eu ainda não estou pronto, não. Tem um lugar. Vamos ver aqui. Proteção duradoura. Eu vou usar no Modrad. Mais armadura até o fim da missão. Beleza. Cara, eu vou recuperar a armadura dos personagens. Você pode restar aqui, se você puder. Pô, eu recupero vida. Vida... Acho que vida é melhor, mano. Armadura seria bom. O Senhor vai ajudar o meu coração. Mas a vida vai ajudar todo mundo. A gente tem que pensar na parte. Opa! Vê isso? O árvore da terra desmantelada. Foi trazido aqui por Tuadadanan. Quando essa isla ainda era jovem. E aí, o que tem a ver com essa árvore? Será que tem alguma coisa para fazer aqui? Eu tive uma chance sobre isso. Vamos ver. Hum... Eu não sei se eu venho pra cá direto. Ah... Não, não dá pra vir pra cá, não. Tá, é o seguinte. Me parece que não tem outro caminho. Vambora. A gente vai ter que vir pra cá. O coração da meia-noite. Nossa, mano. Já tô até esperando o pior, galera. O pior dos piores. E você está dizendo Parece desculpa de covarde Beleza, vejo vocês o inferno Você só sabe dizer coisas enigmáticas, não é mesmo, vai embora A legenda não está muito boa não, está muito bem traduzida O coração do Avalon, o lugar onde tudo terminou e começou O lugar onde o rei e eu periferam, só para voltar novamente Beleza, a Dama do Lago morreu aqui também Curar pontos de vida Ué Já está curado, porra O santuário já Tem um lugar do mapa que não está explorado, que é bem aqui do meio Eu acho que não tem como explorar não Vai ficar assim mesmo Nossa, vamos lá Eita porra Meu Deus do céu Caralho 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 Isso vai regenerar ele, então não adianta Eu vou atirar ali Vale a pena bater nele agora Próximo turno eu vou descer tiro nele Saca raio Nós vamos curar a vida ou a vitalidade dele? Incêndio Incendei o chão ao redor do lançador Causando dano elevado instantaneamente Depois o dano moderado por dois turnos Caramba, ele dá Ele dá debuff na gente Tá, vamos lá Vamos dar um debuff aqui Pra no próximo turno matar aquele inimigo ali Pra ir pra cima dele não vai rolar Tomara que ele não derrite que ninguém Eu parece que me lembrar agora Você é o Mordred Por favor Nossa Essa batalha traz lembranças, não é? Ah, não Não, cara, não Ela desviou, cara Ah, cara Ah, cara Tá, vamos lá Defenda você Quanto morreu Quanto morreu Você pra cá Pro canto Vim pra cá e bufa a armadura A gente vai ter que matar essa daqui Tá, ele usa a jaula de ossos Vamos mover os personagens um pra perto do outro Ele pode prender a gente Nunca se sabe Cara, que tristeza que me deu esse ataque Que errou aqui Toma Mano Mano Ah Não Caralho Fica errando os ataques toda hora Eu não quero gastar o raio agora Eu quero bater primeiro Por favor Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Mata essa mulher aqui Se eu errar Eu vou ficar chateado Boa Acertei A armadura dele diminuiu Vamos vir pra cá Destruir essa jaula No próximo turno Por favor Por favor Caralho Caralho Incendio Você não é Arthur Qualquer que a senhora dos Lakers trouxe É uma abominação Para o rei e o país Beleza Toma Raio Morreu Vamos vir pra cá Eu não vou passar por esse fogo não Não tô louco Fogo Ele não queima mano Deixa eu ver aqui as habilidades dele Imunia Imunia sangramento Veneno Empurrão derrubada Armadura bastante alta Resistência a penalidade física e mental Muito alta Ele literalmente não vai queimar Ai evocou mais uma bruxa Não Sir Kay Ele está lutando Caramba Quanto dano mano O Senhor é meu witness Eu vou atirar nessa mulher aqui O Senhor guia minha mão Pronto Dois tiram nas costas Acabou Eu não vou passar pelo fogo Que eu não sou louco Ele vai me bater Eu estou aqui para servir Vamos vir para cá Para o lado do Modred O range do ataque dele é muito grande cara Ele Ele evocou mais uma Mais um espírito Vem Ah mano sacanagem isso né Porra o negócio fica errando o ataque velho Tá bom para cima dele Vamos ver Vamos para cima dele Vamos para cima dele Bater Magnus Minhas maias estão me deixando Volte para mim Coelho Quando ele apanha as almas saem de dentro dele Que legal Fogo Fogo Você tem que me joinha Coelho 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 É um espírito Feito Feito Caramba mano Ele é um pedaço da alma do rei Arthur esse cavaleiro Putz ele fez tudo de novo Camelot vai prevalecer Ful Eu endo Camelot Eu AM O Bem então Eu tenho experiência em destruir os dois Mano do céu Eu serve o Senhor A gente tem que tirar o Sir Cade dentro daquela jaula ali. A gente tem que tirar o Sir Cade da jaula. Vambora. Eu creio que a gente vai ter que matar ele. Assim, puxar... Puxar o máximo de dano possível aqui. Nos esqueletinhos. E depois finalizar ele. Vão bater nas costas. Toma, perdeu toda a armadura. Vou usar uma poção pra não perder vida. Pronto, eu acho que ele vai usar a habilidade de fogo agora no chão. É muito provável. Deu dano em área. Deu dano na frente dele. Vai pegar nos dois. Nossa senhora, que dano. Eu luto pela honra. Pronto, toma. O Senhor é meu witness. Nossa, essa mulher não... Essa... Taca fogo nela, vai. Pronto. Pronto. Tamo vivo. Tamo vivo por enquanto. Vamos tomar outra poção. Vai ficar full HP. Eu só não quero morrer aqui, cara. Ai, caralho. Próximo turno ele tá morto. Se os planetas se alinharem, ele tá morto. Filho da mãe. Filho da mãe. Vou matar os dois. Pronto para lutar. Toma. Caramba. Eu demorei a matar ele porque eu não sabia se era só matar ele. É over. Essa ilha é muito pequena para duas tablas rondas. Aê. Caralho, Mordred. Agora eu senti firmeza. Esta ilha é muito pequena para duas tablas redondas. Caralho. Bom, não tem tesouro no final, né? Era pra ter um tesouro aqui. Sacanagem. Um arco, uma relíquia lendária, dinheiro. É isso, galera. Vambora daqui desse lugar. Deixa eu ver, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou encerrar por aqui, mano Eu vou encerrar por aqui E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, galera? Esse foi King Arthur Night's Tale Essa missão foi foda, hein? A gente matou um dos fragmentos da alma do Rei Arthur Então, ao que tudo indica As próximas missões serão Piores Bom, eu vou estar dando um upgrade aqui Na nossa távola redonda Pra poder fazer decretos E vamos ver os decretos que tem aqui Tributo extra Ganhar mais dois de ouro Olha Mais dois mil Pronto Recuperei o dinheiro que eu usei Pra dar upgrade aqui Gostei dos decretos Isso é bom Aprovar a lei pra ganhar bônus permanente Parece ser interessante também Vamos aprovar Pronto Lei Aprove uma lei pra ganhar recurso bônus Lealdade pra todo mundo Não XP, vai Pronto Não, vai Pronto Todo mundo ganha mais XP das missões Maravilha Caramba, a gente já tá governando já, ó Já tamo criando lei e o caralho aqui Bom, muito obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Valeu